Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos aqui a mais um vídeo no meu canal. Meu nome é Elaine e hoje é sabadão aqui no Japão e vamos passear! Nós vamos em vários lugares hoje, eu vou estar mostrando tudo aí para vocês. Estou eu aqui juntamente com a minha família e vocês vão poder ir passear conosco. Vamos lá? É um ônibusinho. Será que é ele, amor? Meu Deus, esse ônibus foi feito para mim. Aí vocês sobem então primeiro e eu vou depois. Meu Deus, que gracinha! Vai, filha! Tchau, tchau. Tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 Então vamos fazer aí uma caminhada para o passeio de hoje E aí A CIDADE NO BRASIL Gente, olha esse carro Olha a roda desse carro Ele é híbrido É um modelo de Prius A CIDADE NO BRASIL 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 Mais ou menos desse modelo Eu gosto de farro bem pequenininho Olha como ele é lindo É pequeno Quatro portas É uma beleza Olha que chuchuzinho Esse aqui é um tom Vinho bem escuro Mas está bem bonitinho ele É uma vagumaro É uma vagumação Tchau, tchau. 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 Pessoal, olha o tamanho dessa impressora da Canon. É muito legal, é uma impressora para celular. Você cura o fiozinho aqui, aqui dentro do celular, aquele cabo de USB. E pelo celular você vai dar o comando da impressão das fotos que você deseja. E a foto sai impressa bem a fim. É muito legal, muito criativo, não é? Muito legal mesmo. Olha, que lindo, né, filha? Olha. Tudo mini, né? É muita fofura. Você viu esses aqui, Rayane? Olha os bebezinhos. Esse tá lindo, filha. Olha esses aqui, os ursinhos moreninhos. Que lindos. Olha a família de raposa, de ursinho panda, de ratinhos. Olha esse aqui, Rayane, de tigre. Olha a família tigre. Olha esse Rayane da cinderela. Tem muita opção aqui. São bem fofinhos. Deus, que linda. Isso sim é uma televisão, hein? Olha o tamanho. Olha o tamanho. other a família. Olha o tamanho. Pessoal, isso aqui são yukatas É a roupa tradicional japonesa Quando vai ter formatura Ou algum evento importante As moças colocam esse yukata Fica tão bonito Aqui são os enfeites para os cabelos As flores Aqui são as bolsinhas Para combinar com o yukata E claro, tem enfeite de cabelo, tem bolsinha Tem o que? Tem os tamanquinhos também Tradicionais, japoneses, de madeira E quando tem hanabi, que é uma festa tradicional anual Também o pessoal usa yukata Eu já usei uma vez, há muitos anos atrás Quando tiver o hanabi e eu for junto com a minha família Eu vou estar filmando para vocês E quem sabe eu e as minhas filhas vamos estar aí de yukata Aqui é uma loja de roupa Tem de tudo aqui Já é uma outra loja Não é aquela que eu mostrei agora há pouco Aqui tem bastante coisas para criança Tem biquínis e maiôs Logo ali na frente também Porque aqui está começando a esquentar Então Logo logo Todo mundo nas praias E lagos daqui do Japão Aqui eu estou mostrando um pouquinho da loja Para vocês É uma loja gigantesca E a Haruani está como, gente? A Haruani já está nas compras Já pegou um bonezinho Um biquininho ali Para ir para o Biwako amanhã Está frita desse jeito com essas duas Achou alguma aí, bonita? Não Não tem Mas é 110 Ai, não tem maior? Não Vamos procurar Acho que o número 150 Para você Aqui tem outros modelos de Yukatá E aqui também tem As roupas para os homens, né? No Matsuri de verão As moças colocam Yukatá Que é a vestimenta tradicional do Japão E os homens Eu não sei o nome da roupa dos homens Tá, pessoal? Me perdoem E tem também até De criança Peguei esse aqui Que é para menino É uma blusinha bem larga Que amarra aqui Ó Tem também uma bermudinha E depois Amarra aqui na lateral É meio difícil filmar e mostrar ao mesmo tempo Mas só para vocês terem uma noção Amarra aqui, ó Aqui tem outras opções também Achou? Ai, tá bonito Os dois estão bonitos Agora é só achar o provador Agora é só achar o provador Enquanto as meninas Estão experimentando as roupas A mamãe e o papai A mamãe e o papai esperam A mamãe tá aqui O papai tá filmando E aí E aí E aí E aí E saindo aqui da loja Como que tá? Chovendo Ai senhor Tem um sapinho mini aqui Gente Olha o sapinho Gente Tá chovendo E nós estamos a pé Bom, depois nós vamos pegar o ônibus Vamos ver o que a gente vai fazer Mas tá chovendo Ixi, tá cheio de sapinho pequeno por aqui Estamos sendo invadidos Por sapos pequenos Vamos passar o dia aqui Ou até a chuva parar Pra depois ir embora e pegar o ônibus Mas o tempo tava carregado mesmo A previsão era chuva Tanto que hoje nós íamos num biuaco No lago Pra brincar na água Mas tivemos que mudar os planos A gente vai abrir assim Porque aqui no Japão As embalagens são totalmente Fáceis de abrir Aí aqui está Os coxinhos de cerveja Papai Ó, bem cheio Deixa eu ver Mostra a caixinha Pra dar pra ver Pra dar pra ver Aí aqui Ai, aqui é óleo Não é chocolate Não é óleo É? Um Um Dois pra mim Um pra mim Um pra não foi Mostra aqui a caixinha Esse sorvete É de creme Com óleo Ai, que delícia Tá perto do almoço Eu tô sem força Tá escorregando Indô, abre aqui pra mim, por favor Ai, gente Só rindo Estava tão difícil Ai, que foda Hum Muito saboroso Muito saboroso mesmo Hum 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal E a gente pode tirar foto e decorar Dá pra tirar sozinho, com amigos, família É bem legal Vamos ver se consigo aqui filmar Pra vocês terem uma noção mais ou menos Vamos lá Espera aí E 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 aí Vaporizadores E o interessante É que esses vaporizadores Você pode colocar essência Então Então solta A outra foi enfiar o nariz Bem onde tava a fumaça Aí deu o que deu Ó Fica tossindo Então Se você coloca essência Vai sair essa fumacinha Com cheirinho da essência Dentro de casa Fica muito, muito, muito Cheiroso Ó Aqui tem vários modelos E tem os aromatizadores Tradicionais também Pessoal É um Mais cheiroso Do que o outro Tá bom Bom, gente, olha que interessante esse relógio. Gente, ele não tem nada, ele é madeira e ele funciona totalmente. Olha que bacana! Bom, gente, vocês acharam que funcionava assim mesmo? Nada linda não. Gente, olha aqui. Funciona numa tomada que você liga e ele funciona. Então, não é um relógio qualquer. Não é uma mágica nem nada, né? Não é nada, é simplesmente um fio que deixa ligado na madeira. É tipo a parte automática do relógio, está toda aqui atrás da madeira. Agora, eu só não sei explicar o porquê ele não tem nada aqui na frente. Mesmo assim, aparece a hora e a temperatura ainda. A gente não sabe como, mas uma coisa a gente sabe, que é eletrônico. Exatamente. Funciona? Funciona! Certinho. Não é nada linda não, nada mentira. É isso aí, é super verdade. Sim. E saindo aqui da outra loja, continua o quê? Chovendo! Eita glória! Vamos como pra casa? Não sabemos. Mas enquanto é isso, vamos continuar passeando. E aqui tem, olha, um carrinho que vem de crepe. Olha que legal esse carrinho. Uma gracinha ele. Eita glória! Eita glória! Bom, estamos aqui no restaurante chinês, no Oshô. E eu queria muito comer aqui. Meu esposo também. É a primeira vez que a gente está trazendo as meninas aqui nesse restaurante. A gente já conhece das outras vezes. E nos anos passados que a gente estava aqui morando aqui, nós já comemos aqui. Então, hoje quem vai experimentar é as meninas. E a gente também está relembrando aí os pratos que a gente gosta de comer aqui no chinês. Nós já fizemos o nosso pedido. Assim que chegar, eu mostro pra vocês. E aí E aí E aí E aí E aí E aí I got something to prove I gotta take what I hate and finally make a move I think of you and all the shit you don't do Well, I'ma make hella sure that I don't become you Ha!